Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de unboxing, galera! E essa é a parte 2 do nosso unboxing das queridas peças para o PC novo. E dessa vez eu estou trazendo para vocês o processador. Eu mostrei no vídeo anterior a Pacamanha, para quem não viu, o link está aqui na descrição. E essa aqui é a parte 2, o nosso poderoso processador, que aguenta tudo, que leva tudo nas costas, leva a gente nas costas! E galera, eu consegui pegar para o canal esse processador i7, deixa eu chegar mais perto aqui da câmera, processador i7, 4790K, da LGA1150. Galera, é um processador muito bom, ele é um processador que tem um clock de 4.0, podendo chegar a 4.4 turbo, aqui ó. Ele tem um turbozinho dele, é da 4ª geração, e deixa eu abrir aqui para vocês. Ele tem memória caixa de 8, 4 núcleos, e aqui tem mais alguma coisa, produto importado da Malásia. Ó, vamos saber, vamos saber que é da Malásia. Bom, então a gente pega o canivete aqui para abrir essa trava aqui, lateral, cara. Calma aí, cadê o corte aqui? Eu nunca lembro, cara. Não sei se vocês também têm essa mesma dificuldade com esse canivete suíço. Eu nunca sei qual é o lado da faca, quer dizer, eu sei qual é o lado da faca, mas nunca lembro de cabeça qual que é a... Eu já me cortei com o canivete da mesma vez, cara. Eu tenho o maior trauma desses canivetes, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, abrindo, e aqui você já consegue ver a parte do processador, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos abrir. Ok, ok. Puxando, opa, que maravilha, hein? Que delícia, que delícia, cara. Olha ele aqui, cadê? Onde é que abre ele aqui? Onde é que abre esse? Cadê? Esse, ué, cadê? Aqui. Puxa aqui, puxa daqui, puxa dali, puxa dos dois lados, né? Ou não? Caramba, que caixa, que caixa louca. Caixa bem, bem feita. Feita pra nunca perder o processador. Bom, olha que louco, cara. Ah, é assim que sai. Pum, saiu na minha mão. Aqui. Esse é o cooler box, né? Então é o box dele aqui, o coolerzinho dele. Eu tenho atualmente uma AMD X6, que na época eu comprei era muito boa, mas, cara, faz um barulho desgraçado aquele cooler box dele. Meu Deus, que ventoinha irritante, cara. Que ventoinha irritante. Eu nunca comprei uma outra, sabe? Mas eu, da Intel, me falaram que é muito mais silenciosa, esquenta menos. E vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Bom, esse aqui, já vem o coolerzinho, a ventoinha, ok. Deixei ele aqui pro lado. Play. Aqui vem um manualzinho. Uso da Intel. Manual de processador, de como se instalar. É bom saber como é que se instala, né? Não vou conseguir abrir agora, não se não interessa. Mas, pra quem sabe instalar, Já é um prato feito, cara. Eu que tenho que aprender a instalar também, que eu nunca instalei. E aqui tá a nossa querida E poderosa E tão pequena Processador I74790K Cara Vamos ser boas aventuras, hein, processador. Espero que você aguente os trancos Junto comigo e com a galera do canal E aguente as lives também. Beleza, meu amiguinho? Se eu soube, eu te dava um beijo agora aqui. Vem cá, eu te dava um beijo. Pronto, deu um beijo. Só que ninguém podia ver. Tem menor de idade aqui, não pode ver. Bom, galera. Esse foi o unboxing Do I74790K 4.0 GHz Espero que ele aguente bem O nosso canal Vai dar um tranco nos vídeos Levanta a potência aí Posso trazer jogos melhores Trazendo esse processador E no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A memória O kit de memória que eu comprei pro canal E por último A quarta parte Vai ser a placa de vídeo Que junto com essa Criancinha daqui É o que segura Sei lá 80% do Do computador Em nível de games, né Mas vamos lá Galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Ajuda bastante Na divulgação Do canal Não sei como é que tá O like aqui tá assim É, tá aqui Deixa o seu like Se possível Compartilha esse vídeo Com seus amigos E deixa o seu favorito E também Se você não tá inscrito no canal Se inscreva no canal Para continuar acompanhando A série de unboxing E de jogos Que eu sempre trago Para o canal Ok? Muito obrigado E um forte abraço Até a próxima E mais Doce Obrigado.